E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória e hoje eu vim conversar com vocês sobre o IPTV mais famoso, que mais tá dando o que falar aí na internet, que é o Gold Card TV, tá? Eu vim explicar pra vocês um pouquinho sobre ele, pra contar se vale a pena mesmo, se não vale, tudo que você consegue encontrar no Gold Card TV, mas também quero compartilhar um alerta que vocês precisam saber antes de estar adquirindo esse produto, tá? Mas eu já me adiantei, já deixei o site oficial, o link pro site oficial na descrição do meu vídeo, então se você assistir esse vídeo até o final e ainda quiser adquirir o Gold Card TV, o link vai estar logo abaixo, tá? Mas eu recomendo que vocês fiquem comigo até o final, porque o alerta vai estar disponível apenas nesse vídeo. Bom, pessoal, o Gold Card TV, ele é uma IPTV, como a gente tá acostumado aí a ver, né? Existem várias aí na internet, mas eu vou falar pra vocês por que o Gold Card TV é diferente de qualquer coisa. Primeiramente, eu já tava, eu, por exemplo, que a gente tinha aqui em casa, né? TV a cabo e tudo mais, a gente já tava cansado de ter que estar atualizando o tempo inteiro, de estar travando o tempo inteiro, se era tempo ruim, então travava tudo, se era final de semana, travava, porque era muita gente utilizando, tudo mais. Fora que você nem tem acesso a todos os canais e são só canais, né? Não tem filmes e séries pra você estar assistindo, a maioria deles pelo menos, pra você estar assistindo ali a hora que você quiser. Então, eu conheci o Gold Card TV, que ele é um... Você compra, na verdade, ele, você paga ele uma vez ali, né? E você tem acesso a ele por 12 meses, tá? Então, não é algo que você vai pagar mensalidade, você adquiriu, ele é seu. E aí, você pode renovar depois por mais um ano e assim por diante. É, e o que que acontece? Qual que é a diferença do Gold Card TV? Primeiro que ele usa o sistema P2P. Então, ele é um sistema individual pra cada Gold Card TV. Então, ele não vai travar quando tiver muita gente utilizando, né? Isso que acontece muitas vezes com esses aparelhos que a gente usa e por que que eles travam no final de semana? Porque todo mundo tá em casa, todo mundo tá assistindo, porque usa o mesmo sistema pra todo mundo, é um sistema coletivo. E o Gold Card TV não, ele usa um sistema individual pra cada Gold Card TV, pra cada produto. Então, ele não vai travar mesmo, você tendo, às vezes, uma internet lenta, ele não vai travar. Além do mais, a imagem do Gold Card TV é excelente. Se você, por exemplo, tem uma TV HD, ele vai refletir ali a imagem em HD. Então, ele vai conforme a sua TV, é claro, mas é muito boa, o som é bom. E o melhor de tudo é que você encontra ali mais de 40 mil canais, mas no geral, né, em canais, em séries, em filmes, tudo, gente, dentro do Gold Card TV, tá? Então, você não precisa ali, além de pagar o aparelho, você pagar vários streamings pra ter acesso a filmes e séries. Não, você encontra tudo dentro do Gold Card TV. Além do mais, quando você adquirir, ele tem videoaulas ali bem facinhos ensinando a como instalar. Então, assim, é super fácil, gente, vale muito a pena, tá? Ele vai estar dividido em categorias ali, então, é fácil de se localizar ali dentro e você ter acesso a uma vasta variedade de canais abertos, canais fechados, canais de esportes ali, tem por categorias em filmes e séries e novelas a hora que você quiser assistir. Então, vale muito a pena, tá? Meu único alerta é que você só consegue adquirir o Gold Card TV no site oficial. não é possível estar comprando ele em outros links ou outros sites ou em lojas, então, muito cuidado, tá? Por isso que pra ajudar vocês, eu já deixei o link na minha descrição e esse é o único lugar que você consegue adquirir o Gold Card TV original. Espero que eu tenha ajudado vocês, galera. Tchau, tchau.